Fala galera do YouTube, é quem fala, a gente vai no Psycocer e volta a mais um review de Transformers Dessa vez galera com Transformers, Generations, sim, consta no produto lá, TF4 Generations, tá? Age of Tension, o pior, o considerado o pior filme da franquia por muitos críticos E talvez os críticos tenham razão ou não Deluxe Glass Blan, Crosshairs Então aqui, vamos dar um look na sua embalagem, aqui podemos ver já a sua arte conceitual Com essa cara dourada, e no filme é prata? Por que é que tá dourado? Esquece Aqui seus óculos e parece que ele usa um headphone, legal cara, legal, muito legal A arte tá muito legal, porém dourado não é Já dá pra ver que ele tem muita budiganga nos óculos, ok? Aqui temos o logo de Age of Tension Aqui temos o logo novo Do marketing novo de Transformers, né? Bem simplificado Na lateral da embalagem E é um adesivo, e é transparente, isso é legal Aqui a arte do produto mesmo Tá bem feinho Aqui no lado temos o Crosshairs Transformers Generation Deluxe Glass M4002 Legal E no verso da embalagem, sim, no verso da embalagem Temos aqui a arte do Crosshairs Também no produto, tá meio bugada a cara dele O modo Corvette Stingray dele Ele pode se converter em 13 passos, em 3 etapas E pelo que eu sei do Crosshairs, ele é um paraquedista Autobot, ok? Mas eu considero ele também um atirador de elite e um piloto Porque ele faz tudo isso no filme, né? Aqui podemos ver o modelo do Ryten Bumblebee E o Skorne, que são vendidos separadamente Vamos ver se ele tem Authentic Transformers Não Então é isso galera, vamos então Para o produto em si E aqui temos Crosshairs em seu modo veículo Bom, galera Esse daqui é o Corvette Stingray, ok? É da mesma marca do Sideswipe Dos ambos filmes Transformers 1 e 2 Ok, beleza Ok, o que eu tenho a falar? É um baita modo veículo, ok? Aqui é meio limpo Vocês já devem ter percebido Aqui do outro lado é mais radical Vamos dizer assim, né? Porém, ele tem um problema Assim, o problema Encaixa aqui É complicado Até o Chartimus Prime encontrou essa mesma dificuldade Ok? É, aqui é limpo Tal, mas isso não é tão problema Não achei tanto problema Podia, né? Até do outro lado Ok É A disposição dele Eu já dá para imaginar Tudo que acontece Já dá para ver Que aqui é as pernas Aqui É o braço Ali atrás Isso é a mochila A única coisa que as pessoas não imaginam É que a roda vai dobrar, né? Talvez Não Imaginem Então já revela tudo Então É um chaforbe Eu posso considerar Eu acho Ele Ele vem Um spoiler Não Spoiler De filme Não Spoiler Que é Um aerofólio Ele é um modo A cor verde dele É viva Assim Na imagem Tá parecendo um verde Meio mortinho, né? Mas não Não é É bonito mesmo As rodas são metalizadas Ponto aí Para rasbro Beleza? E o problema também Um problema Que eu acho nele É a massa A massa que eu digo Não é o comprimento Mas sim A largura aqui Isso daqui é tudo Aqui não o comprimento Mas a largura é tudo Isso daqui Beleza? Ok Então vamos falar A largura e os contras Contras Dá para ver ele totalmente Eu não gosto disso Eu gosto que tenha mistério Eu gosto do mistério Eu gosto da surpresa E isso daqui Não é muito difícil Encaixar Essas coisas Etc Só isso daqui Que eu consegui Essa daqui Tá desde o dia 12 Não consigo encaixar E É muito grande Em sua massa Ele podia ser um pouco Mais magrinho Mas o modo robô Realmente não possibilita Que ele seja assim No modo veículo Então já tá explicado Ok Os prós do Crosshairs É um modo veículo bonito De se ver Sim Muito bonito Realmente Tá muito bem pintado Etc Na minha opinião Tem rodas Tem rodas Prateadas Isso é muito bom E a frente Chama bastante atenção Ok Então agora Alguns detalhes Que talvez você não possa Não tenha percebido No Crosshairs Símbolo Autobots Dois símbolos Autobots Bem aqui Na parte inferior Do carro Né O símbolo da Corvette Aqui ó Bem que eu tô tocando Em alto relevo Tá O símbolo da Corvette Aqui atrás Também Não dá pra ver Mas em alto relevo Tô tocando nele E o escrito aqui Corvette Etc Ok Eu gosto Bastante Do modo veículo Beleza E tem o estoque De arma Isso também Eu achei um contra Mas um pros O estoque de arma Dele é bom Porém Só dá pra guardar Uma arma Você guarda Nesses dois buraquinhos Tá E a mesma coisa Também pro modo robô Tá Você pode guardar Também nesses dois buraquinhos Em um desses buraquinhos Aqui Essa arma Grandona dele Vou mostrar Algumas armas Duas pistolinhas E uma metralhadora E eu achava Errado Porque no filme Ele usa duas dessas E não Duas dessas Essa daqui Tinha que só vir em uma Essa daqui Tinha que vir em duas Na minha opinião Então Você encaixa aqui Feliz da vida Aqui ó Vou mostrar O buraquinho Essa daqui Certo E vou lá Beleza Então agora Para comparações De tamanho Trago aqui Então Primeiramente O seu parceiro De fábrica Sideswipe Sim Pergunte Por que Por que Por que Hã 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 Porque É da mesma marca Ele é Corvette Isso daqui é Corvette Só que Stingray Olha Realmente Meu primo Acha O sideswipe Mais bonito Aí eu Eu falei Então tá maluco Né cara Não é possível Eu acho Esse sideswipe Aqui meio feio É o som cinza Etc Então Na largura No comprimento Ele perde Crosshairs Mas na massa Do carro O crosshairs ganha Ok Beleza Parceiros de fábrica Logicamente O crosshairs É mais bonito Sim Ok Beleza Agora com o Riot Optimus Prime Logicamente O Riot Optimus Prime Perde na massa E o crosshairs Ganha Mas o crosshairs Perde na largura E tem que só comparar Com a Veja Mode Optimus Prime Pra você ver O quão ruim Vai ficar A comparação Em questão de largura Então a massa dele É muito grande Beleza Foi comparado Já foi comparado Tudo Então agora Vamos Vamos então Dar uma volta De 300 graus Para a transformação Em três etapas Beleza Vamos lá Para transformar Seu crosshairs Primeiramente Você Vai ter que Desencaixar A sua Arma Legal né Legal Legal Ok Agora você vai ter que Desencaixar Essa parte aqui Inferior Das portas Uma parte das portas Porém não é uma porta E voilá Agora você vai É Agora você vai Colocar Pra frente Um pouquinho Pra frente Aqui Perfeito Agora você vai Desencaixar Aqui Essa parte aqui De trás Tá vendo que Tá meio cortadinho E vai Colocar Desencaixando E tal E vai colocar Para baixo Beleza Agora você vai vir aqui Desencaixa A parte do spoiler E arrasta Para baixo E aí ó Já dá pra ver Que aqui Tá limpinho Já Já tá menos Poluído Ok Agora Você vai Desdobrar A roda Vamos dizer assim Colocar os braços Um pouco Pro lado Aqui Desse jeito Para poder Desdobrar A roda Ok 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 Perfeitinho Perfeitinho Agora Você vai Vim Ahm Ahm Pera Você vai Desencaixar A parte dos faróis Que vai se tornar O saiote dele Dessa forma Desencaixando Beleza Agora Desencaixa A parte Do capu dele Que no caso É a parte do carro Toda Da cabine toda Junto com o spoiler Também E agora Uma coisa legal Que eu acho Você vai Você vai Colocar isso daqui Para trás Puxando Perfeito né Se você quiser Deixa empinado Ou não Tá É a opção sua Ahm Agora Você vai Desencaixar Já está desencaixado Girar Sua perna Desdobrar os pés Beleza Desdobrar essa parte aqui Revelando Ela Perfeito Agora Para finalizar Sua transformação Você Vem aqui Desdobrar a parte Desdobrar a parte Do saiote De borracha E vai ter Um buraquinho Aqui ó Onde eu estou apontando Onde eu estou enfiando o dedo E outro buraco Uou Aqui E aqui Beleza Encaixa É bem difícil Tá Encaixar Mas Eu consegui Um lado É menos difícil Que o outro Esse daqui Por exemplo Eu já consegui Já encaixar Encaixa Encaixa Eu tenho apelido Para ele Sim Heirs Sock Heirs Encaixa Hairst 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 Encaixa Hairst Bosta Ai cara Na moral velho Na primeira vez encaixou bem Por que agora não tá querendo encaixar Ah pessoal Desisto Ah E aqui você tem crosshairs No seu modo Robô Tá Puts Tudo bem galera Ainda não consegui encaixar esse treco Né Tô irritado Sim Pois agora Acho que eu vou conseguir Pronto Agora sim Podemos considerar Que temos ele sim No modo robô Então desculpa aí Por fazer você perder tempo Eu tive que arrastar o treco Pra trás Etc Então pra falar do modo robô Então Eu acho Realmente Eu curti bastante o modo robô Diferentemente de muitos Que fazem reviews Né Uns detestaram a saia Mas tudo bem Se você gostou é só você dobrar Eu amei a saia Então eu amei a saia galera Gostei da mochila Gostei da mochila Não gostei da mochila É um chafor Ok Mas Não tá Me incomodando Tanto Acho que o que mais me incomoda nele É isso daqui O braço O braço mesmo A parte do braço É a que mais me incomoda Então vamos falar das partes Logo negativas Do crosshair Os contras dele Contras pra mim Na minha opinião O braço Sei lá Aqui tem uma ombreira Legal Mas Putz Podia ser assim Não Porque fica assim Uma ombreira Diferentemente do filme No filme Ele tem uma ombreira Tal Bem aqui assim Fala sério Ficou meio magrinho Ficou meio um pouquinho Feio o braço Né Vamos falar E aqui também Eu acho que Sei lá Não revela Mão Né Mas ok Dá pra você poder dobrar E colocar pra cá Também Né É né Esses são os pontos Pra mim Contras Ele pra mim É bem pintado Sim Poxa Não acho ele perfeito Mas Eu gosto da figura Tem Agora Quer saber os prós Os prós Pra mim É sua articulação Ele tem uma ótima Possibilidade de poses Ok Suas armas São prós Dá pra colocar Elas aqui nele Como eu disse O estoque de arma Dele Fica No joelho Que no caso Era a parte do carro Tá Aqui ó Pra você poder colocar Aquela arma gigante Beleza As armas pequenininhas Saem fácil Tal Etc Encaixa Deixa encaixadinho Obrigadão Valeu moço Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Pronto Encaixei aqui Encaixei aqui Beleza Agora admire Saco Essas armas Eu tô falando Que sai Isso aqui Então agora Admir O crosshairs Em ação Galera Beleza Dá pra poder Fazer umas coisas Bem legais Com ele E eu vou Ter que falar Da cabeça Realmente Cara A cabeça É muito linda Tô esperando A câmera Pegar Foco Tá Vai Dá pra poder Enxergar Talvez Ele não Deja pra Ver Mas Ele tá Sorrindo Sim É uma cabeça Bonita Sim Ele tem Light up Dia a dia Dá pra enxergar Mais um pouco Da cabeça Dele Mas Não deu Certo A gravação Como eu disse Não deu certo A gravação De dia Tá Pessoal Realmente Não deu Certo Mas Ok Tá bonito Ok Tá legal Tá da hora Tinha parado De gravar Não sei Por que Essa câmera Chata E etc E tal Agora Então Vamos Para as Comparações De tamanho Primeiramente Primeiramente Com Transformers Prime Então Tá Tinha parado De gravar De novo Que saco Então Vamos comparar Com Transformers Prime Bookhead Logicamente Sim Ele perde Logo Logo No seu Tamanho Ok E na massa Corporal Também Afinal O book Tem muita Massa Corporal É o Transformer Com mais Com mais massa Com mais massa Corporal Que eu conheço E com o seu Incrível E corajoso Líder Dos Autobots Optimus Prime Evasive Load Só pra quem Não sabe Beleza Ficou Uma escala Legal Entre Soldado E chefe Ficou Legal Ficou Da hora Ficou Loco Então Agora Vamos Para as Articulações As Articulações Crosshairs Você pode Mover Com o braço Para os lados Você pode Mover 360 graus Sim Você pode Aqui o braço Porém A roda Move Junto Isso é um pouco Estranho Tá Vamos ter que Admitir Sim O braço Você pode Dobrar Aqui Essa parte Dobrar o cotovelo Tanto com Essa articulação Extra Que no caso É a transformação Beleza Tranquilos Mesma coisa Do outro lado Tal Vai dobrar Pra cá Dobrar Pra cá Nas mãos Você também Tem um pouco De articulação Um pouquinho Pra cá E Pra cá Opa Dá pra poder Girar a mão Legal 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 Na perna Você tem Aqui Um pouco Pra trás Aposto que fosse Mas Seria 360 Se não Tivesse A mochila Porque Dá pra Poder Fazer Dá pra Dobrar Essa parte Do joelho E Essa articulação Que eu acho Estranha What Beleza Ele não gira Tronco Dá pra poder Girar Essa parte Só que Só que Só que Seria A parte Da Transformação Mas Ok E Dá pra poder Mover O Saiote Saiote Também Se movem Um pouquinho Pro lado E tal E Aqui Também Dá pra poder Dar uma Empinadinha Ok Mas Galera Eu vou contar Aqui uma curiosidade Que só tem no meu review Exato Então Crosshair já existiu Em G1 sim Porque Todo Autobot Já deve ter existido Em G1 Até mesmo aqueles Que você nunca Ouve falar Já existiram sim Olha Eu vi isso Na página oficial Mesmo Do Transformers Da Hasbro Mesmo americana Falando que Crosshair G1 Aí eu vi um comentário Do americano Falando Que a arma Do Crosshair G1 Do brinquedo G1 Cabia No Crosshair Age of Tension Galera Curiosidade legal Né Eu achei Pô Eu queria compartilhar Essa curiosidade Aí com vocês Então agora Vamos dar uma volta De 360 graus Nele Para podermos ver A transformação E a cabeça Ela não é Na Boy Jones Né Já deu pra perceber Por causa disso daqui Ok Beleza Então Vamos lá Então vamos para a sua transformação Para transformar Crosshair novamente Para o seu modo Corvette Stingray Bom Você primeiramente Vai ter que Olha Desencaixar A parte de saiote Se você não quiser Ser atrapalhado Na transformação Ok Desencaixa Dobra E deixa Para trás Beleza Beleza Agora você vai vir aqui Vai girar Essa parte do joelho Dobrar esse pé Para cá Dobrar Essa parte aqui Para cá Tal E encaixar Mas não vai encaixar Só vai encaixar Quando a gente for Colocar a cabine Tá Certo Então agora Tá vendo Essa parte para trás Você vai mover para cá E vai encaixar E é uma transformação Muito simples Encaixar esses dois buraquinhos Beleza Ok Agora você vai vir aqui Colocar os braços Para cá Para o lado Ok E você vai agora Colocar A parte dos faróis Encaixando Aqui Beleza É Agora você vai Dobrar essa parte da roda Poxa cara Toda hora Tá parando de gravar Beleza Desse jeito Ok Agora você vai vir Aqui Deixar Normal Você vai Colocar essa parte Para cima E encaixar Até ouvir o famoso Clack Como diria Como diria O Mike Bin Se tivesse Ainda Fazendo revisões Né Que saco Ok Pessoal Sinto que eu fiz uma M Não Eu não fiz M Você vai arrastar agora Para trás E vai encaixar Olha Nunca foi tão difícil Assim Ah beleza Uma coisa Do outro lado Não sei porque Tá sendo tão difícil Do outro lado Isso é a mesma coisa Pronto Legal Legal Agora Agora Parte final Para transformação Deixa Deixo tudo encaixado Todinho mesmo Vim aqui Encaixar aqui Encaixar Neste pequeno buraco E esse eu consegui Agora Mesma coisa Do outro lado Porém Esse eu não consigo Tá Mas não se preocupe Deve ser Defeito de fábrica Ou Vê assim Sei lá Porque o Shirtmus Prime Também enfrentou Esse mesmo problema Beleza É galera Então aqui Temos Crosshairs Novamente Seu modo veículo Então galera Agora Nossas conclusões Finais Sobre o produto Bom Eu Fiquei Bastante satisfeito Em ter ganhado ele Eu Pra mim É uma ótima figura Sim Eu gostei Bastante Mas pra você Que não curte Shellform Eu não curto tanto Mas eu confesso Que essa linha Age of Stinction Não é surpreendente Mas é uma linha Boa Não é terrível Como muita gente Diz por aí Logicamente Pra mim Ainda o pior boneco Que eu ganhei Do Age of Stinction Ainda é o Greenwalk Tá Mas ok Né Então O Crosshairs Eu vou dar pra ele Olha Realmente cara Eu gostei Mesmo da figura Eu vou dar nota Pra ele Então Olha Como não é perfeito Eu vou dar 7.1 Pro Crosshairs Ótimo Ok Ele merece Então galera Tudo isso Recomendo Comprar Recomendo Adquirir a figura Tchau E até a próxima Que vem mais vídeos Fui Em breve Mais reviews Transformers Transformers More Jimmy Sai Robots in the Skies Tchau Tchau